Mas o que eu quero dizer pra você, o varejo é o mais amplo que tem. E nele você consegue escalar altos valores financeiros, tá? E o sexto mercado, que parece novo, eu digo novo porque nos últimos cinco anos cresceu muito, é a internet. E aí, pra você entender da internet, a gente teria que entrar em mais detalhes. Dentro da internet você tem muitas opções. Você tem podcast, ebook, lives, comerciais, anúncios. E existe alguns tipos de trabalho que você pode fazer focado em lojas também, tá? Tanto com áudio, como com áudio e vídeo, enfim, é uma grande variedade. Então, você tendo uma noção dos mercados, você já começa a abrir a sua mente como você pode ser bem remunerado e bem sucedido na opção. Depois, você tem que se dedicar, e aí, claro, é tempo, dedicação diária, e você vai conquistar o seu espaço na opção.